Chagas na noite da última terça-feira, a Polícia Militar prendeu um homem e deteve um adolescente suspeitos de terem cometido o assalto à lotérica, que tinha acontecido horas antes, na própria terça-feira. Eles, quando fomos no quartel da Polícia Militar, assumiram que realmente haviam cometido o roubo. Porém, eu perguntei naquele dia para eles se, além deste roubo da lotérica, eles também teriam feito outros crimes. Mas eles disseram que não, que somente aquele roubo da lotérica em que eles eram culpados. E, em depoimento aqui na Polícia Civil, ontem eles confessaram ser autores de mais dois crimes. Um deles, um dos mercados que nós mostramos que foram assaltados no último domingo. Eles confessaram o crime e foram reconhecidos pelas vítimas. Inclusive, a arma usada, este revólver aí, calibre .38, foi o revólver usado para assaltar o mercado naquela ocasião. Além deste mercado, eles também assumiram que foram os assaltantes da Farmácia Popular, localizada na Perimetral Noroeste, lá no bairro Bela Vista. Nós até mostramos um roubo nesta farmácia em questão, mas não foi este em específico. Foi um outro que aconteceu dias depois, em que a imprensa não ficou sabendo. Enfim, eles assumiram esses três crimes. Entretanto, a Polícia Civil acredita que eles estão envolvidos em mais roubos na cidade. Uma vez que o revólver utilizado, este .38, de cano longo, fino, ele foi visto em vários roubos aí no município. A polícia agora busca saber das vítimas se foi com este revólver que elas foram assaltadas e se as características físicas dos criminosos batem com as características físicas destes dois que foram detidos aí na última terça-feira. Enfim, três crimes eles já assumiram. Agora, a Polícia Civil investiga para saber se eles estão envolvidos em mais assaltos, em mais roubos aí na cidade. Fica aí a espera, então, para saber o que vai ser resolvido em relação a este caso. Nós continuamos aqui acompanhando tudo. Volto aí no estúdio com você, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.